Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Fardas Frontier e tá chegando o momento do lançamento do jogo, não acredito que esse aqui seja o penúltimo episódio que eu vou soltar antes do lançamento do jogo, mas eu quero aproveitar para fazer algumas considerações nesses últimos dois episódios, falar algumas coisas com vocês sobre o jogo e eu tô com problema de coleta de lixo, hein? Ih, rapaz, olha aí, e eu tenho dois coletores, né? Hum, tá, peraí, vamos botar mais um coletor, produção de recursos, não, peraí, nossa, aqui é recursos, aqui vamos colocar mais um aqui, vamos tentar dar uma ajeitada nessas coisas aqui nesses dois episódios, né, tentar mostrar indo o máximo possível até finalizar isso, só deu um atacado predador, beleza, O que acontece? A nossa população atual é 213, né, então eu ainda tenho espaço aí para mais uma cabeçada de pessoas, então pelo menos aí praticamente 10 casas eu ainda posso remover daqui, a área que o mercado pega, que o mercado nível 2 aqui pega, ela é bem grande, a gente consegue colocar uma quantidade grande aí de casas para disponibilizar, então eu acredito que seja interessante sim, ué, não vão dar upgrade nessa rua aqui não? Aqui, gente, oxê, aqui e aqui, ó, não tô querendo trabalhar não, mas beleza, acabou a pedra, é, eu acredito que seja interessante sim, tá, na primeira cidade sua, porque você pode fazer outros mercados, né, nada te impede no jogo de fazer outros mercados, aqui, ó, tá vendo? Você pode construir outro mercado, não tem problema, ele só não vai, né, pegar a área que o outro mercado já tá pegando, tá? Só que, tipo, se eu quiser colocar outro mercado aqui e expandir para o lado de cá, sem problema nenhum, sem problema nenhum, então, baseado nisso, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar as casas daqui, dessa área aqui e vou trazer para cá as minhas construções e os meus armazéns, eu vou fazer um núcleo, tá? Porque quando os caras atacam, eles atacam e eles vêm passando tudo no caminho até chegar nessas construções, ih, tem um rato ali, mano, ih, rapaz, esses ratos aí tá me dando problema, hein, ó, cuidado com isso, já já o povo começa a ficar doente, pra cá, entrega aqui a madeira aqui, gente, aí, beleza, não, o povo vai começar a ficar doente por causa de ratos e, aí, aí, tá vendo? Mais rato aqui, mais rato aqui, ó o perigo, ó o perigo, colocar mais um caçador de rato, aqui, tá? E eu quero aproveitar e fazer um teste aqui numa coisa aqui, eu quero ver se dá, se vale a pena fazer o que eu falei que não valia a pena no episódio passado, que é o quartel, que é referente ao quartel. Repare que os caras, eles estão aqui parados e eles estão gastando dinheiro, então, todo mês, eu pago 70 nesses caras tudo, né, somando tudo, eu pago 70 por mês nesses caras, só que os ataques acontecem em períodos, é, deixa eu só puxar esse negócio aqui pra cá, ó, só pra matar esses ratos aqui, aí, pronto, eu já tinha puxado, né, os ataques acontecem em períodos muito espaçados, tá, então, tipo, é mais de um ano que acontecem os ataques, então, eu acho que não vale a pena ficar pagando esses soldados, não, viu, eu acho que, tipo, é interessante você contratar esse soldado, eu vou testar, eu vou fazer esse teste, tá, então, eu vou parar de pagar esse monte de soldado, e aí, o que que eu vou fazer? Em vez de pagar esse monte de soldado, eu vou pagar as torres, né, porque as torres, elas custam 8, ela, o custo mensal da torre é 8, então, eu vou, é, investir nas torres, porque na hora que os cara ataca, é, quem vai pras torres, é, só precisa ter o arco, tá, é um cidadão normal que vai pra torre, não precisa ser soldado, e aí, ele atira lá de dentro, tá, então, eu acho que eu vou, eu vou testar isso aqui, tá, vou deixar dessa maneira aqui, que eles estão construindo aqui, tá faltando pedra, vamos lá, como está faltando pedra, lembra que no episódio passado, eu coloquei pra explorar a parte inferior aqui, olha aí que beleza que eu encontrei aqui, ó, era realmente uma montanha, aí, ó, ó, a reserva de pedra aqui, e aqui, ó, ó, que beleza, ó, aí, ó, 160 de pedra, só nesse bloco aqui, então, aqui, a gente vai usar uma mecânica do jogo, que ainda me incomoda um pouco, mas eu acho que com o tempo, eles vão acabar melhorando isso, que é o seguinte, quando você faz, por exemplo, eu vou colocar aqui pra recolher, é, esse material aqui, com o acampamento de trabalho, é claro, né, dessa distância toda, eu não vou mandar os caras virem pra cá, então, eu vou colocar o acampamento de trabalho aqui próximo, mais ou menos nessa região aqui, dessa forma, né, e depois que eles construírem aqui, eu vou, é, eu vou colocar aqui o, o carroceiro, né, que é em armazenamento aqui, ó, vou colocar uma carroça aqui junto aqui, pra ela carregar essas pedras, e o que é que me incomoda nisso aqui, o que me incomoda é o seguinte, os villagers, eles vão vir de lá até aqui a pé, pra pegar pedra, e isso tá me incomodando muito, eu acho que depois vai ter uma área de ação, tal, só as carroças vão poder pegar esse tipo de recurso, mas sim, as pedras que vão ficar disponíveis aqui, os villagers vão vir pegar na mão, tá, então eles vão pegar todo esse caminho de lá até aqui, inclusive, deixa eu fazer uma rua, deixa eu tirar aqui um desses aqui, ó, na verdade, tirar aqui, aí, vamos meter uma rua aqui, pra agilizar o processo, peraí, onde é que é? Ah, tem um laguinho aqui embaixo, é aqui, ó, vou fazer o seguinte, puxar a rua daqui, ó, pra passar por essa pedra, que eles vão ter que tirar a pedra, peraí, vou puxar ela por aqui, então, ó, daqui pra cá, e daqui pra cá, assim, e aí encaixa aqui, ó, vimba, e aí, beleza, agora aqui, mesma coisa, ó, daqui até aqui, as ruas, é muito legal as ruas no jogo, né, infelizmente, os muros não funcionam igual, tá, mas eu acho que depois eles, talvez eles mudem, eu acho que depois eles vão acabar mudando isso, tá, dos muros também fazerem curvas, assim, que nem a rua, essas coisas mais orgânicas, né, fica um negócio mais orgânico, deixa eu aumentar a prioridade aqui, e eu preciso mandar eles começarem a pegar alguma pedra pra poder construir essas coisas, porque vou tentar já pegar essas daqui, ó, tem uma outra característica interessante que eu ainda não tinha comentado com vocês, a respeito do colher, aqui no H, que se você tirar pedras e árvores e deixar aqui só bagas e arbustos, olha só que interessante, eu não tinha me atentado a esse detalhe, tá, que, por exemplo, nas áreas aqui onde tem bagas e arbustos, tá vendo que tá marcado aqui, eles tão vindo colher isso aqui, então toda vez que nasce, eles vêm recolher isso aqui manualmente, ó, tá, e eu já tinha marcado isso aqui sem querer e eu não tinha nem percebido, tá, então se você marcar bagas e arbustos pra serem coletados, assim que nasce, eles já vêm e recolhem tudo, ó, então se eu deixar dessa forma aqui, ó, eles vêm aqui na primavera já e já começam a recolher conforme vai tendo, tá, só que eu aconselho fazer isso só depois que você tiver uma quantidade razoável aí de, de, de villagers, né, na sua base. Construiu aqui o negócio? Errado. Tá faltando madeira. A gente precisa mudar o ponto de, de coleta, né, preciso dar prioridade aqui nessa pedra aqui pelo menos, ó, 18 de pedra, pra eles construírem essa parte aqui logo. Então o que que eu fiz aqui, ó, eu construí um local de acampamento de trabalho, que vão trabalhar quatro pessoas aqui coletando pedra e aqui um carroceiro, que ele vai pegar essa pedra e vai levar embora. Agora, se eu construir um curral aqui pra colocar esse material onde eu posso, aqui, se eu construir um curral aqui onde eu posso colocar esse material, a carroça vai pegar esse material daqui e vai trazer pra cá, né, mas não é isso que eu quero, eu quero que vá pra lá, né, eu quero que esse material venha pra cá. Ó, na hora que entra na primavera, já aparece todos os recursos pra serem coletados, ó. É, eu quero que esse material venha pra cá. Então eu não posso colocar um curral lá do lado, lá. Eu tenho que deixar o carroceiro lá esperando e aí ele vai tirar o material e vai trazer pra cá. Porém, as pessoas que estão trabalhando aqui, eles vão pegar todo esse caminho pra voltar. E agora eu vou usar uma construção que tem no jogo, que eu comentei lá no começo, mas ainda não usei até agora, que é esse aqui, ó, o abrigo temporário. Ele serve exatamente pra isso, pra essas construções de tração que estão lá longe, tá? Você utiliza isso aqui pros seus villagers dormirem, comerem, se aquecerem, tá? Pra isso que serve esse abrigo temporário. Mas o que eu tô falando pra vocês, a mecânica ainda é muito crua. Por quê? Porque os caras vão sair de lá. Ó a cólera aí, ó. Pegou os villagers. Cheio de rato, hein? Cadê? Não construíram ainda. Mas vou construir. Vou acelerar aqui um pouquinho. Também tem outro detalhe a respeito da mecânica das invasões, né? Eu percebi que as invasões, a força das invasões, ela depende única e exclusivamente da quantidade de pessoas que você tem, tá? Não tem nada a ver com a sua riqueza, que eu percebi, tá? Posso estar falando uma grande besteira aqui. Mas não tem nada a ver com a sua riqueza e não tem nada a ver com o tamanho do seu mapa, o quanto de casas você tem e tal. Tem única e exclusivamente a ver com a quantidade de população que você tem. Então quanto mais população você tiver, mais fortes vão os seus ataques. Então eu tô com mais de 200 de população. Então isso significa que o próximo ataque que tiver vai ser forte. Deixa eu colocar isso aqui, ó. Aí, pimba. Então qual que é a minha ideia? A minha ideia é montar uma cidadela, né? Eu montei o perímetro aqui, ó. Montei o perímetro aqui em volta, né? E aí agora dentro desse perímetro aqui eu construo minha cidadela com muros de pedra, tá? A área externa eu deixo dessa forma aqui pra eu ter uma noção do que que tá chegando, né? Os ataques que tão chegando. E a cidadela eu monto aqui dentro aqui com torres e tudo que for necessário pra manter a segurança da galera, né? Deixa eu ver se tá aqui os fazendeiros tão empregados. Tão empregados. Aí, voltando um pouquinho atrás agora, a respeito das fazendas. Eu tô fazendo moinho aqui já, tá? Começar a fabricar pão. A fertilidade do solo, olha só que interessante que eu percebi aqui, né? Deu muito certo a minha rotação aqui, ó. Deu muito certo. A fertilidade tá subindo muito, né? Agora deu uma caidinha, mas ela vai subir assim que plantar o... Começar a plantar o trevo. Não tem problema. Tá? E aqui vai cair a erva daninha. Aqui vai subir fertilidade, subir fertilidade e comida nos dois. Aí aqui comida. Aqui ele vai tirar solo rochoso e erva daninha. Comida de novo e volta o ciclo. Então a minha fertilidade tá subindo muito. Se o seu nível de erva daninha for zero e o seu nível rochoso for zero, você só precisa de 75% de fertilidade pra que a sua colheita seja 100%. Tá? Aqui ela já tá dando o máximo possível porque eu tô com 10% de bônus, né? Só por causa disso. Mas se tivesse 0%, a minha colheita já seria 100%. Eu já... Eu percebi isso já, tá? Ó, inclusive tá aqui, ó. Plantado 1136, colhido 1135. Colheu um a menos só pra vocês terem ideia na colheita anterior. Colheu um a menos só. Esse aqui colheu exatamente, ó. Com 73%. Então ali em torno de 75% de fertilidade já resolve o problema. Construiu já aqui o... Aqui, ó. Vamos colocar o cara aqui pra trabalhar. Como é que funciona essa adubagem? Funciona da seguinte maneira. Você vem aqui no cara aqui no campo de compostagem, clica aqui na compostagem e manda adubar o solo. Esse aqui já tá em 73%. Então eu não preciso adubar ele mais. Ele já tá, tipo, depois só se precisar colocar mais pra frente, tá? Esse campo aqui é uma cópia desse. Então ele tende a ficar igual a esse solo aqui. Então eu vou compostar esse aqui, né? Vou adubar esse solo aqui. E com esse outro aqui eu vou adubar o solo aqui, tá? Não tem necessidade do seu campo de compostagem ficar próximo da fazenda, tá? Não precisa. Se você quiser colocar, você pode. Mas não precisa. Porque ele não carrega o adubo até lá. Assim que vira o ano, tá? Virou a primavera, automaticamente o campo é fertilizado, tá? É automático. Vem daqui pra cá, não sei, é mágico, tá? Simplesmente acontece. Então não precisa se preocupar. E ainda falando sobre fertilidade, olha aqui o que eu descobri sem querer, né? O campo de gado, olha aí, ó. Ele fertiliza o solo. Então a gente pode colocar... Eu não sei se vai ter algum problema. Nossa, quanto gado? 11 já. Mais o campo de gado aqui, ele fertiliza o solo. Então a gente pode, talvez, mudar o campo de gado pra cá, pra cima, ó. Pra ele ir fertilizando os solos também. Acho que vai ser interessante. A gente podia já fazer isso agora, né? Já pra testar. Já vamos mudar isso aqui. Pior que eu tô com medo de acontecer alguma coisa com o gado aqui. Se eu construísse outra fazenda lá em cima, e talvez transferisse o rebanho pra lá. Eu acho que é melhor, né? Deixa eu ver aqui. Construir outro, tipo, aqui assim, ó. Nessa área aqui. Como ela já tá cercada, né? Vai ser muito bom. Aí a gente construiria, tipo, aqui, ó. A área do rebanho. E faria um cercadinho aqui em volta. Dessa forma aqui, ó. Reparem que eu tô com o jogo na velocidade normal. É... Acho que é aqui, né? É aqui. Ô, meu filho, você não vai construir o negócio, não? É aqui, ó. Aí, obrigado. E agora daqui até aqui. E aí eu vou cercar essa áreazinha aqui, ó. Então aí o gado vai ficar pastando. Eu não sei se tem algum problema, tá? Mas eu quero muito testar isso. Deixa eu tirar essa área aqui, ó. Agora vamos desconstruir. Aqui é fácil, tá? É só apertar a tecla C aqui, ó. E deixar somente os muros, ó. Aí eu tiro essa parte aqui. E removo somente os muros aqui, assim, ó. Numa linha reta, ó. Assim. E... Salvejo. Aí fica tudo a madeira no chão. E eles vêm aqui construir. Tá? O F4 aqui mostra a quantidade de recursos que tem no chão. O F2, infelizmente, eles removeram, né? Não mostra mais o que tá produzindo no F2, infelizmente. Construiu aí o pegador de rato? Ainda não. Caramba, que demora. Ih, varíola! Ih, rapaz! A varíola é uma doença altamente infecciosa que começa com febre, mal-estar e vômitos. Depois, lesões cobrem a pele. A taxa de mortalidade é alta. Um curandeiro pode ajudar a conter a propagação. Puts, mano. Varíola não, hein? Varíola devastou aí a... Né? A idade média aí. A varíola arregaçou, né? Mas cuidado. Não digo nem idade média, né? É uma história meio que recente. A varíola fez um arregaço. Vamos colocar aqui, ó. Somente pedra eles vão pegar. Mais duas pessoas. E a área de ação deles vai ser essa aqui por enquanto. Depois a gente pega a outra pedra ali atrás. Já estão construindo tudo aqui. Beleza. Vamos fazendo o caminhozinho aqui. Vamos trabalhar nessa área. Vou fazer o estábulo lá em cima. E eu vou começar essa movimentação. Olha quanto tem de cocô no chão aqui. 47. Por isso que o pessoal tá ficando doente. Tá diminuindo muito a quantidade de saúde na base. Chegou um comerciante. Reparem que eu meio que aprendi, né? Eu deixei a velocidade do jogo no... Tá no meio, na verdade. Mas eu posso deixar no 1, acho. É... Porque o que é... O que acontece? Se você apertar aqui no... Nas configurações do jogo aqui, ó. Tem a parte de interface. Aqui você pode selecionar quais são os avisos que vão dar. Como eu ainda tô aprendendo a jogar o jogo. Eu tô deixando todos os avisos visíveis. Mas o ideal é que depois você tire algum desses avisos, tá? Eu não parei ainda pra olhar exatamente o que eu poderia tirar já aqui. Mas por enquanto eu estou mantendo todos os avisos. Mas o ideal seria que você tirasse boa parte desses avisos aqui. Pra ele não ficar te atrapalhando. Tá? Por exemplo, o aldeão que pegou a doença. Tá? Não tem necessidade. Porque você bate o olho aqui em cima e você sabe quem tá doente. E aí você passa o mouse aqui e você sabe quais são as doenças. Então o aviso de que pegou uma doença, ele é um pouco chato. Porque ele fica... Toda hora tem gente doente. Isso aqui é a idade média. Então eu acho que eu vou tirar onde pegou a doença. Deixa eu ver aqui. Ó, eu tirei esses quatro avisos aqui, ó. Um aldeão morreu de doença. Um aldeão morreu por seus ferimentos. Um aldeão adoeceu. E a doença de um aldeão progrediu. Tá? Eu tirei esses quatro aqui por enquanto. Depois provavelmente eu vou ir tirando mais. Mas por exemplo, ó. Saqueadores estão se aproximando. Esse é muito importante ter. Tá? Então depois com o tempo, né? Vai melhorando essas... Né? Esse... Esse feeling aí no jogo. Por enquanto eu sou muito cabaço ainda no jogo. Então eu preciso ter esses avisos na tela. Por enquanto eu só vou tirar os da doença. Porque toda hora fica apitando doença ali, tá? E tipo, tá me atrapalhando demais esses avisos de doença. Já entendi. Que se eu olhar aqui em cima eu sei quantos estão doentes. E qual que é a situação. Então não preciso toda hora avisar da doença. Vamos ver aqui o que esse comerciante tem de bom pra gente. Ele compra roupas, compra areia, compra troncos e compra sabão. Só que ele tá pagando pouquíssimo no sabão. Depende do que ele vender. Olha, ele vende medicina. Comprar essa medicina aqui é interessantíssima, hein? Ele vende parinha, argila e roupas. Roupas eu já tô produzindo. Ele vende trigo também. Eu quero essa medicina aqui. Eu tenho dinheiro. E eu não quero vender o sabão por onde. Tá muito abaixo o preço desse sabão aí. Ah, tem dois. Tem mais um aqui, ó. Esse outro aqui. É a Atka de novo? Ou ela não foi embora ainda? Ela compra... Não tenho nada que ela compra. É, é outra. Porque é outra que comprou vela, né? E ela vende... Tem umas armas aí pra comprar, hein? Aqui, ó. Tem uns porretes que é melhor que nada. 21 cada porrete. É melhor do que na mão, tá? Muito melhor do que na mão. A roupa dela tá muito cara, ó. Tá muito cara. E a espada também tá muito cara. Vende algumas ferramentas. Trazer pra cá um pouco de ouro. E comprar algumas coisas, né? Eu tenho bastante ouro. Comprar pelo menos umas armas. Porque nem todo mundo tem arma. Quanto eu tenho de arco? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver quantos arcos eu tenho. Eu tenho 24 arcos e 16 espadas. É. Não, eu tenho o suficiente de armas. Ah, eu comprei dela no episódio passado. Tá certo. Tá certo. Não, por enquanto é só isso mesmo. Esse cara aqui que ele tem de bom pra me vender. Seria só a medicina mesmo. Vamos transferir aqui um pouco de ouro. É. Comprar umas... Comprar uns... Sei lá. Uns 2k de medicina. Traz pra cá, gente. E vamos começar essa mudança aqui no centro da cidade. Eu preciso... Deixa eu ver. Eu posso tirar algumas casas aqui, tá? Eu posso tirar umas 5 casas. 1, 2, 3, 4. Eu posso tirar 5 casas daqui. E aí eu vou trazendo as coisas pra cá. É como eu falei, não tem problema, tá? Você... Dá pra construir depois outro mercado mais pra cá. E colocar casas aqui em volta também. Não tem problema nenhum. O que eu não posso fazer... É permitir que... Os caras ataquem o meu mercado. Aí você fala... Pô, Marcelo. Por que se eu pôr umas torres aí? Não seria uma má ideia não, viu? Vou colocar umas torres aqui, ó. Tem espaço pra torre. Tem bastante espaço pra torre aqui em volta. Que eu poderia colocar pelo menos umas 4, 5 torres aqui, né? Já ajudaria. Porque essa área aqui, ela tá um pouco mais segura já. Depois eu... É que assim. É o que eu falei pra vocês, tá? O ponto onde eu coloquei o meu centro da cidade. E como eu desenvolvi a minha vila. Foi coisa completamente de iniciante, né? Se fosse pra fazer hoje em dia, eu faria diferente. Cheio de leite no chão. Ó. Que isso, pô. É... Vamos lá. Eu comecei a produzir barris já. Então os barris... Ixi, tá cheio de... Deixa eu fazer logo aqui a farinha. Acho que eles estão indo construir agora. A parte de fazer farinha. Porque já tá cheio já esse aqui. É... O material deveria estar já em barris. Ó. Já tem barris já aqui, ó. Olha lá. Já tá diminuindo 5% já. É... Deixa eu ver. É. Já tá diminuindo 5% já. Já não tá estragando mais tão rápido. Pelo menos em 2 aqui. Tá? E também leva um barris pro mercado, tá? O mercado também tem, ó. Olha lá. Então aqui é o nível que tá o barril. Tá? E aqui é o total que o barril proporciona. Então cada barril dá 5%. Quer dizer que estão aqui no mercado. A gente consegue atingir 25% de diminuição da deterioração. Tá? Então... Os barris são realmente importantes. Por isso que eu comprei aquele ferro no episódio passado. Fora isso, o ferro também... Ele é uma construção importante... Ih, será que o cara foi embora? Foi embora os dois. Transferiu o dinheiro pra nada. Tá? Deixa o dinheiro aí. Espera o próximo. Não tem problema, não. Não tem problema, não. Não tá tão ruim, não. Eu tenho 3 pessoas doentes, mas tá tranquilo. Minha preocupação mesmo é só com o rato aqui, ó. Porque o rato transmite doença, né? O pessoal... E é bem no mercado que o rato tá. Vou acelerar aqui um pouquinho. Eu poderia fazer o seguinte. Vamos lá. Vamos fazer logo as torres antes que eu esqueça. Antes que eu tome um ataque aqui de graça. Defesas, torres. Vamos lá. Vamos fazer essas torres aqui, ó. Olha o tanto de torres que cabe aqui nessa área aqui, ó. Olha aqui, ó. Do lado da escola. Cabe torre pra caramba aqui em volta aqui. Então eu vou pegar todas essas quininhas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu acho que tá protegidinha aqui a área do mercado agora, né? Acho que agora dá pra brincar. E aí essa área aqui, ela também tá bem protegida. Eu só tenho que fazer o seguinte, tá? Na hora que tem um ataque, eu só tenho que vir até aqui, ó. E colocar os guardas na torre. Inclusive esse aqui nem era pra estar aqui. Tá? Porque o que eu tô fazendo aqui? Eu tô investindo dinheiro nas torres, tá? E aí eu tenho que ter dinheiro guardado. Porque quando vier o ataque, eu tenho que ter dinheiro pra contratar soldados. Porque armas eu vou ter. Só que cada uma dessas torres vai levar dois arcos. Cada uma dessas torres. Então eu preciso de mais produção de arcos. Tá? Então vamos fazer aqui mais um arqueiro. Fazer por aqui nessa área aqui, ó. Fazer mais um arqueiro aqui. Pra ajudar nessa produção. Os meus... Eu acho que eu já poderia até tirar, viu? Esses caras aqui. Acho que eu já poderia até tirar. Acho que eu posso abater um gado já. Como é que tá? 11 de 3 dá pra bater um já. Vou bater aqui. Pimba. Construir esse cara aqui. E eu preciso de mais extração de madeiras. Eu vou mudar esse esquema da extração de madeira. Como aqui eu tenho uma floresta interessante desse lado aqui, ó. Uma área de floresta interessante. Eu vou tentar automatizar a minha madeira. Então o que eu vou fazer? Eu preciso dividir, né? A área. Eu falei que ia colocar o mercado pra cá. Mas eu posso colocar o mercado pra baixo. Pra cima. Tanto... Aqui pra cima. Ó, o moinho aí, ó. Aí sim. Já tá produzindo. Então vamos pôr a padaria, né? A padaria é bom que ela dá atratividade, tá? Ela fica em produção de alimentos. Aqui, ó. Padaria aqui. E aí aqui mais pra baixo. Aqui tem o queijeiro também. Que eu já poderia pôr. Apesar que eu não tenho tijolo suficiente, né? Mas o queijeiro... Eu posso fazer meu tijolo agora. Também tem isso. Vamos ver o que a gente precisa aqui pra fazer a fábrica de tijolos. Que o tijolo usa pra fazer o upgrade em quase tudo. E eu tenho bastante argila. Aqui, ó. A olaria vai carvão. Então eu vou precisar de muita lenha. Porque pra produzir o carvão eu posso também extrair. Mas como eu ainda não achei nenhuma mina de carvão. Eu posso produzir o meu próprio carvão. Então eu vou colocar esse oleiro mais ou menos aqui, ó. Aqui. E uma fábrica de carvão, né? Uma carvoaria. Carvão vegetal. Tipo aqui assim, ó. Pelo menos por enquanto dessa forma. Que a gente precisa só iniciar o processo. Puxar uma rua pra cá. Beleza? Aqui vai chegar tudo. Aqui estão as duas extrações, né? E tá vindo tudo pra cá. Ó, vamos ver se funcionou aqui. Como é que tá a extração. Ó, as carroças. Ó que da hora, mano. As carroças vindo buscar aqui, ó. O problema, o que tá me incomodando é só isso aqui. Tá lá, tá vendo? As pessoas vindo a pé pra cá pra transportar um de pedra. Pô, isso é uma sacanagem gigantesca, mano. Ó o tempo que esse cara tá perdendo. Né? Ó aqui, ó. O outro aqui também, ó. Ó lá, ó. Ó a outra, né? A estelana. Aí, ó. Aí quebra as pernas. Assim não dá pra jogar, pô. Então, precisa mudar isso urgente, tá? Isso aqui precisa ser mudado urgente. Ó lá, a carroça veio, ó. Entregou o material. Ó aqui, ó. O que que ela tá entregando? Entregou lenha aqui, ó. No abrigo temporário. Então, tem espaço pra quatro pessoas. Ó que interessante. Tem espaço pra quatro pessoas no abrigo temporário. E o campo de trabalho usa quatro pessoas. Então, é um campo de trabalho pra cada casa. E faltou só aqui a loja de carroça, né? Pra poder levar carroça, loja. Na verdade, é o carroceiro, né? Provavelmente vai mudar essa tradução aí depois. Mas o mais importante é que eles já estão extraindo pedra aqui. Só que a minha madeira tá capengando, né? Como eu acabei de falar. Então, o que que eu acho que eu vou fazer? Como eu falei que aqui é o meu primeiro perímetro, né? Minha área de perímetro. Depois a minha cidadela vai ser aqui. Eu vou puxar uma rua, por exemplo, daqui, ó. Dessa área aqui. E ela vai vir até aqui, ó. Ela é a minha medida, né? Essa rua. Ela é a minha medida. Então, o que que essa rua aqui vai ter? Ela vai ser a transição entre a área de corte de madeira e a cidade, tá? Então, tem rato ainda lá, mano? Aqui, pô. Isso aqui pega uma área grande, tá? Esse cara aqui. Então, olha aí, ó. Vou pegar bastante casa aqui, ó. Pronto. Agora eu vou matar esse rato aí. Ele tem upgrade? Deixa eu ver. Ah, não tem. Por enquanto, o nível é 1. Ó, roedores mortos esse ano. 35. Olha lá, matou. Limpou. Isso aqui é porque não tem cerveja, ó. Ele tá avisando que não tem cerveja. Vamos lá. Então, eu tenho uma área aqui de corte de madeira. Esses dois aqui diminuem muito a atratividade, ó. Só que qual é a distância que eles diminuem a atratividade, ó. Tá vendo, ó. Olha lá, ó. 28, ó. Ó, aqui já não diminui mais. Então, essa distância aqui é a distância mínima que eu tenho, ó lá, tá vendo, ó. De construção. Então, a partir daqui, ó. A partir daqui, eu posso construir desde que eu não ponha nenhuma casa mais pra cá, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com um, dois, três, quatro cortador de madeira, tá? Quatro de lenha. Eu vou colocar ele assim, ó. Um, dois, três, quatro. E aí, eu vou colocar os campos de trabalho do lado de dentro. Vou colocar os campos de trabalho. E aí, eles vão vir cortar do lado de fora árvores. Só que eu vou fazer um esquema, tá? Eu vou trabalhar dessa forma assim, ó. Aqui é a rua, né? Eu posso pôr um muro, um portão ali. Um portão pra cada eu posso pôr. Só que eu vou trabalhar da seguinte maneira, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, campo de trabalho. Por que que eu fiz isso? Porque eu vou colocar um pra cada campo. Pra extrair árvore. E aí, eu consigo colocar uma área pra cada um diferente. Então, dá tempo das árvores irem crescendo de volta. Porque se você coloca quatro pra trabalhar no mesmo campo, é... Vai arregaçar, né? Se você coloca quatro. E aí, depois que eles terminarem essa área aqui, eu posso tirar as madeireiras de lá. E só faltou uma coisa aqui, né? Nesse meio aqui. Que é o quê? Pelo menos uns dois curral pra colocar madeira. Aqui, ó. Armazém. Um, dois curral. Cabe mais um? Não, não cabe. Mas tá bom. Dois curral, cabe bastante. Cabe três mil, né? Eu só não posso esquecer de colocar esses currais aqui pra receber só madeira, lenha e placas, tá? Só que tem mais um detalhe aqui que eu ainda posso aproveitar aqui, ó. Que já que sobrou esse espacinho do lado, eu posso colocar o carroceiro pra melhorar essa logística. Armazenagem aqui, ó. Colocar duas lojas... Olha, dá certinho. Putz, mano. Nunca mais eu consigo fazer isso. Posso colocar dois... Aceitar, claro. Dois carroceiros aqui assim, ó. Olha lá, ó. E aí eu tenho o quê? Eu tenho a logística, né? Esses caras aqui vão pegar... Hum, na verdade, esses carroceiros não seriam aqui, né? Esses carroceiros, eles deveriam ficar perto do campo de trabalho. Se eu puxar isso aqui um pro lado... Mas só que também eu não preciso puxar, né? Eu posso simplesmente... É porque eu vou puxar a rua aqui, ó. Vai ter uma rua aqui. É isso mesmo. Vai ter uma rua aqui e uma rua aqui, ó. E uma rua aqui. Assim. Então esses carroceiros aqui... Pera aí, pera aí, cancela. Porque eles pegam do campo de trabalho, né? Os carroceiros. Então eu posso colocar um carroceiro aqui pra cada um. Pra cada três, né? Tipo assim, ó. Um carroceiro aqui e um carroceiro aqui. Olha aí. Eu falei que ia começar a organizar, pô. Vocês não estão botando uma fé. Aí aqui eu vou puxar só pra fechar o perímetro aqui, né? Colocar uma rua daqui até aqui. E daqui até aqui, ó. E aí que sobra um espacinho pra eu colocar outras coisas depois. Daqui até aqui. Daqui até aqui. Tá movimentada a minha cidade, hein? Respeita, pô. E as torres já estão construindo? Rapaz, acelera essas torres aí, por favor. Deixa eu transferir o dinheiro de volta. Porque eu preciso dessa grana no bolso. Não, eu preciso desse dinheiro na minha mão, tá? Aí no episódio passado eu comprei ferro, né? E o ferro era o que faltava pra eu poder construir esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Eu não sei porque que não mostra o ferro no armazém global, né? Ele é um item de construção. Não faz sentido nenhum não mostrar o ferro aqui. Mas eu acho que eu tenho ferro, né? Tenho 98 de ferro. Construí agora o cofre. Até agora eu não podia construir o cofre porque eu não tinha ferro. Por enquanto, esse cofre deveria ficar o mais perto possível aqui do centro da cidade, ó. Tipo assim, ó. Constrói esse cofre. Nossa, 40 de pedra. Meu Deus, não vou ter isso aí nem tão cedo. Olha aí que legal a minha área de corte de madeira. Vida de madeireiro. Segunda temporada. Eu já posso dar upgrade na lenha também, mas eu acho que eu não vou fazer não, por enquanto. Por enquanto, deixa só eles trabalharem dessa forma aqui. Ó, tá quase... É, vai muita pedra ainda, tá? Eu preciso de muita pedra ainda. Eu acho que talvez seja interessante eu dar uma priorizada na retirada de pedra. Só que eu não construí um curral aqui, ó. E aí eles vão vir até aqui pra retirar pedra. Putz, vai demorar mó tempo. Deixa eu tentar colher o máximo de pedra possível em volta da base. Mas eu acho que eu nem tenho mais, tá? Aí, ó. Eu preciso fazer uma mina de pedra o mais rápido possível. Ó, tem pedra ainda aqui nessa região. Vou tentar colher aqui o mais rápido possível. E aqui vai ter um portão. Vai ter um portão. Dessa forma. Tá? E aí a minha cidadela... Ela vai ter muros em torno dessa área inicial aqui, pelo menos. O problema é que se eu colocar pra fazer muro agora, eles vão começar a gastar pedra, né? E eu tenho um monte de coisa que vai pedra ainda que precisa ser acelerada. Como, por exemplo, as torres. Se eu tomar um ataque agora, eu tô lascado. Então, vamos priorizar a tirada da pedra, mesmo sendo longe? Vamos lá, galera. Colher recurso. Prioridade alta. 160 de pedra. Dá pra fazer um arregaço já. E aqui também, ó. Prioridade alta. E aqui também. Colher recurso. Prioridade alta. Eu acho que eu vou fazer um curral aqui só por causa disso. Eu preciso de muita pedra porque eu comecei a fazer. Ter uma mina de pedra. Será que aqui exploraram mais alguma coisa aqui pra baixo? Ó, eles exploraram bastante aqui. O que tem aqui mais? Tem mais uma montanha aqui. Tem mais pedra aqui bastante, ó. O mapa é gigantesco. Ó, tem mais um campo de pedra aqui embaixo. Tem mais um... Opa! Olha isso aqui. Olha isso aqui. É carvão. Olha o tamanho dessas duas minas de carvão. Qual distância que tá? Putz, não tá longe, mano. Não, não tá longe, não. Negativo. Olha aqui, ó. Já vamos meter a ruazinha aqui, ó. Pimba. E já traz pra cá. É que tem tamanho máximo, tá? A rua. Tentar fazer ela em linha reta. É aqui. Por que que não grudou aqui no final dessa rua aqui? Cadê o carvão? É aqui, ó. Aí já faz uma curvinha pra cá. Mano, eu gosto muito de como as ruas são construídas nesse jogo. É, apesar que fez essa curva idiota aqui, né? Agora, né? Só porque eu elogiei. Filha da mãe. Tira essa rua aí. É pra cá, tio. Ai, que filha da mãe. Aí, assim, eu gostei. Aí, curti. Aí, traz pra cá, ó. Mano, imagina esse jogo depois que ele tiver pulidinho, bonitinho. Isso aí é louco. Traz a rua pra cá. E aqui. Já, mano. Já vamos começar a explorar esse carvão já. Porque aí eu não gasto madeira lá. Eu não gasto lenha. Recursos aqui, ó. Mina de carvão. Acabem quantas aqui? Nossa. Eu posso colocar em qualquer lugar. Ah, não. Ele pega uma área em volta aqui, ó. Entendi. Olha lá. Ele vai mostrando quanto de carvão consegue extrair, ó. Então, enquanto... Ah, tem esse círculo aqui, ó. Cinza, ó. É verdade, ó. Qualquer lugar em cima desse círculo cinza aqui eu posso pôr a mina. Aqui, qualquer lugar que tiver três de extração, ó. É o máximo. Então, eu vou construir umas duas, pelo menos, né? Pra começar. Porque tem muito carvão nessa área. E ainda tem pedra aqui também. Então, eu acho que aqui vai ser interessante. A mina, né? O carroceiro pra fazer esse transporte. Vamos lá. Vamos seguir a ordem aqui. Carroceiro. Um carroceiro. Um abrigo temporário. Um não, né? Acho que aqui são dois abrigos temporários. Uns dois abrigos temporários aqui no caminho aqui. Um. Dois. Dois abrigos temporários. Um carroceiro. Duas minas. E eu acho que talvez um curral, né? Porque aí esse cara pega daqui e entrega no curral. E aí vem o outro carroceiro lá longe buscar aqui. É, acho que aqui vale a pena um curralzinho, viu? Armazém. Curral. Aqui, mais ou menos, ó. Dessa forma. Putz, estourei no carvão. Muito carvão. Só que eu não achei mina de pedra, né? Mina de pedra eu não achei, não. Mas pode ser que tenha alguma coisa aqui pra trás, viu? Como isso aqui é uma montanha de minerais, ó. Eu vou até tentar dar uma explorada um pouco mais pra cá, ó. Pra gente ver o que que encontra nessa área aqui, ó. Parece ser bem alto esse local. Ô, esse episódio deu bom, hein? Mano, pra vocês verem. Eu já estou há oito episódios já. E ainda tenho muita coisa pra mostrar. E tipo, o jogo vai entrar em early access ainda. É claro. É o que eu sempre digo, né? Tem... Ah, olha que ferro, ó. Mina de ferro aqui. É bem coisa de cabação mesmo, né? Não saber o que que tem no mapa. Não saber explorar o mapa ainda. Ó, o abrigo tá pronto aqui, ó. Vamos ver o que que tem nesse abrigo. Olha lá. Já tem comida, tem lenha, tem roupa. Não tem calçado. Mas tem camisas, ó. Então, é o lugar onde eles conseguem ficar de boa. É... Tá avisando que falta arcos e flechas. Deixa eu construir rápido essas torres aqui. Não adianta nada ter torres se você não tem os arcos, tá? Não esquece que você precisa das armas. Vamos só aumentar a prioridade das outras torres. Dessa forma. E a minha ideia é sim passar os armazéns e a parte do comerciante pra cá, pra perto do mercado. Essa é a minha ideia. Vamos lá. Eu mandei construir outro flecheiro aqui. E faz aí, mano. Faz 5... A produção... 5 pra 10. E põe mais um pra te ajudar. Isso. Aí o outro flecheiro aqui, como é que ele tá? Tem bastante madeira. Aí 5 pra 10. Tem 4 a armazenar. Tem 40 flechas. Vou precisar de muita flecha. Então, tem que fazer isso acontecer. Como é que tá aqui a compostagem? 93%... 81%... E essa aqui é nova, né? Lembram que no começo do episódio eu coloquei pra adubar esses dois campos? Virou o ano, tá? Já vai adubar e vai subir com tudo a fertilidade. Eles ainda tão construindo aqui em cima essa parte aqui, ó. Só ter calma que uma hora vai acontecer. Só que essa vida selvagem aqui tá arregaçando aqui, né? Vamos trazer uns caçador pra cá. Eu já posso dar upgrade no caçador pra ele colocar armadilhas. Mas eu não vou fazer não, porque eu não quero gastar esse ferro, tá? Eu quero deixar esse ferro pra... Pra uma coisa mais... Mais útil. Você tá caçando, ó. Eles tão caçando tudo nessa área aqui mesmo, ó. Já pegando todos esses bichos que tão vindo aqui pra cima das plantações. Bom, aqui vai ser minha área de polêmadeira. Perfeito. Né? Eu acho que isso aqui vai dar muito bom. Ó, por exemplo, aqui, ó. Esse campo aqui de trabalho aqui. Tem duas pessoas nele. Eu não quero. Eu quero uma só. Então eu vou tirar um desses caras aqui, né? Vou colocar pra colher somente madeira e somente árvores maduras. E aí eu vou falar pra ela. Você vai pegar a árvore aqui, ó. Nessa área aqui, ó. Pimba. Tá? E aí as outras eu vou ir fazendo a mesma coisa. Tá? Uma pessoa só. Colher somente árvores. Somente árvores maduras. E eu coloco um outro terreno aqui. Então eles vão ficar... Vai tá sempre repondo as árvores. Eles não vão pegar no mesmo lugar. Porque senão acaba todas as árvores mesmo. Espero que funcione, né? Eu tô acreditando que vai funcionar. Tá chegando no limite ali a minha população. Ó, como é que funciona a logística. É bonita, pô. A logística do jogo é da hora. Mas esse cara andando aqui carregando um de pedra é de uma sacanagem que, meu, não tem tamanho. Inclusive esse cara que tá com o cesto aqui, não era pra ele tá transportando mais pedras, não? Né? Se ele tá com o cesto, não era pra ele tá transportando mais pedras em relação a esse aqui que não tem o cesto? Eu acho que tem um vacilozinho aí, tá? Ou então aumenta o rate de retirada de material. Porque o cara vir de lá do Quinto dos Infernos lá pra colher um de pedra? Aí não, né? Bom, vamos lá. Beleza. Vou finalizar esse episódio por aqui. Tá dando bom. Eles já começaram a construção aqui das coisas aqui, ó. Já tão até tirando as árvores aqui pra construir a mina, né? A parte da minha extração de carvão. Vai dar muito bom isso aqui. E eu vou até cancelar o carvão aqui, ó. Vou até cancelar. Esse aqui, ó. Cancela. E o que eu ponho? Eu já tenho um carroceiro aqui. Eu posso colocar mais uma carroça nele, ó. Nasceu mais um bezerro. Virou o ano. Ó, os campos são fertilizados automaticamente. Ó, moitou pra 68 desse aqui. E desse aqui foi pra 66. Tá caindo o nível de erva daninha, né? Porque eu coloquei pra fazer isso mesmo, né? Esse outro aqui, ele não tem nada a ver com a configuração que eu fiz nesse aqui. A configuração desses dois aqui ficou perfeita. Porque, ó. Eu sei que esse campo aqui vai ficar igual esse. E reparem que a fertilidade dele fica sempre ali alta. A fertilidade desse campo tá sempre subindo. Porque eu configurei pra isso. Então, o nível de erva daninha e o nível rochoso vai ser sempre muito baixo. E a fertilidade vai tá sempre subindo. A mesma coisa aqui. Tá? Só que esse aqui não tá assim. Esse solo aqui é um solo que ele tá sendo maltratado. Então, o ideal... O que que seria? Seria eu tirar, talvez, uma produção de... De repolho daqui e colocar alguma outra coisa. Mas ele tá produzindo quase metade do esperado, ó. Por causa do nível de erva daninha. Eu tô perdendo 578 de rendimento porque tá assim as ervas daninha. Se eu tirar um repolho, será que eu consigo colocar dois arado? Tirar aqui. Não dá, né? Não cabe. Não cabe. Então, já que é assim, vamos colocar mais um de trigo. Tira aqui. Vou colocar mais um de trigo sarraceno. Dessa forma. Eu acho que não tem problema você encostar no canto aqui, não, viu? Eu acho que esse negócio da resistência à temperatura, ela é mais pra eventos de calor e de frio. Tá? Porque eles vêm em planto e a temperatura aqui em cima, aqui, ó. Ela não altera, não, a colheita. Pelo que eu tô percebendo, não altera. Tá? Então, essa resistência que tem ali de calor e frio, ela é mais pro... Ó, não cabe nada aqui no finalzinho? Nada? Nenhum nabo? Nada? Nada. O pior é que não cabe mesmo. Tá? Então, eu acho que não tem nada a ver, não. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. Tá tudo construído as dois. Então, tá bem segura a minha área do mercado. Essa área minha aqui, eu vou passar ela pra cá, pra onde eu fiz toda essa segurança, né? E aí, o centro da cidade vai ficar pra fora. Construíram o cofre. Tá? Cabe 25 mil de ouro no cofre. Mas, por enquanto, ele ainda não tem upgrade. Perfeito. Vamos lá. Vamos finalizar esse episódio aqui. Não vai ficar muito grande. A gente se vê no próximo episódio, que vai ser o último antes do lançamento. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho